Olá pessoal, tudo bem? Gente, sejam todos novamente muito bem-vindos ao canal do Mineirinho. Galerinha, nessa noite de sabadão, a influenciadora Virginia Fonseca convidou os amigos para comer cachorro quente em sua casa. Também, gente, Zé Felipe e Virginia, eles passaram uma tarde na piscina com as filhas Maria Alice e Maria Flozinha. Maria Floz acabou encantando a vovó Margareth, querendo papar. E eu, galerinha, preparei um vídeo incrível dessa família maravilhosa. Estou trazendo a seguir para vocês, mas antes quero pedir você que acompanha e prestigia o nosso trabalho aqui no canal que deixe um like no vídeo, deixe um comentário e se ainda não é inscrito, deixe sua inscrição porque isso nos ajuda e fortalece muito. Tudo isso de forma gratuita. Sem mais delonga, bora juntos conferir o vídeo? Ei, vovó. Papá. Papá. Papá? Você já não papou? Hein? Você papou com essa carinha? Gente, minha câmera tá suja. Meu Deus. É, meu amor. Vovó, fala. Vovó? Vovó? É, vovó? Gente, mas tem cabelo. Eu tô passando mal ou tem cabelo? Tem comida no cabelo? Vovó? Papá. Vovó? Vovó? Coisa linda da minha vida. Ó, o Pátio. Pátio. Já chegamos aqui. Como a galera tá animada? Hoje eu tô animada porque vem tanto tempo que a gente não joga que eu quero jogar umas duas horas. Gente, vocês não têm mão não, né? Ninguém tá em mão, graças a Deus. Cortaram tudo. Mas enfim, aqui tá um sol pra cada. Delícia. Meu corpo já tá pinicando do pré-treino. E bora jogar porque tem tempo que eu não jogo. E eu ganhei uma raquete. Então eu vou jogar com a raquete nova. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, boa no dia. Galera. Que Deus abençoe o nosso dia. Toda honra e glória sempre a Deus. Vou ali ver se eu faço um exercício. Minha gata foi jogar um beat tênis. Não fui com ela não porque o sol tá gigantesco. Tá muito quente. E eu tenho show hoje. Fiquei com medo de ficar cansado, né? Então eu vou ficar esperando ela aqui. Fazer uma esteira. E bora. Temos show hoje, hein? Halloweenas! Tá morrendo som. Faz o carinho, Nudindo. Cadê o carinho, Miguel? Faz o carinho, Nudindo. Faz o carinho, Nudindo. Vagarzinho. Ah, carinho. E o beijo de minhoca? Como é o beijo de minhoca? Beijinho de minhoca, Nudindo. E ela tá no repertório delas, ó. Curtindo o Leandro e o Leonardo, né, Marigota? E o pau tá quebrando. Tá quebrando, né, Bernardo? Maria das Modas. Duas Marias. Ó, chama. Meteu uma moda gauchada agora, né? Toma. Saraivinha foi lá pegar mantimento pra gente comer. Eu tô com muita fome. Nossa senhora, tô até tonta. De fome. Que vida boa. Que vida boa. Oh, 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 que vida boa. Olha lá a Gisela que tá exercitando. Boa, Magaro, que vale a intenção. Dia de piscininha com as amigas. Não é bom, Zé Felipe? Ah, não, é a Virginia que começa a... A gente tá fofocando, aí ela pega o celular e começa a gravar. Olha aqui, pessoal. Cara, está muito lindão. Olha ali, pessoal. Te jogou muito. Nossa senhora. Vamos lavar o quintal, trabalhar. Pega uma vassoura. Você, vai pegar uma escovinha, vamos? Bora trabalhar, lavar o chão. Bora, Flor. Vamos lavar aqui, vem. Bora, gente, vamos trabalhar. Vai, pega uma vassoura. A Flor tá indo. Ó, olha o doce da limpeza. Vai, pega uma vassoura. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tamo indo no mercado, compra cachorro-tente. Eu e a amiga da calcinha verde verde. Ai, tchau, tchau, tchau. Eu e minha amiga que parecem lagartixa. O nome dela é Vivi, Vivi Vibra. Ela parece que não cochicha, mas cochicha. Chegando no mercado, nós vamos comprar salsicha. Tchau, 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 tchau. Vamos comprar salsicha. E se prepara, porque vai ter emoção. E junto com a salsicha, nós também vamos comprar pão. Tchau, 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 tchau. Nós vamos comprar pão. Pão, ô, ô, nós vamos comprar pão. E não podemos esquecer da nossa amiga safatão. Ô, 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 nossa amiga safatão. Ô, ô, nossa amiga safatão. Gente, tentaram nos calar, tentaram nos impedir. Não, mas você vai sair que horas? Acabou, acabou. O passeio tava tão bom. Ah, não, Zé. Então pode voltar, Saraiva. Parece que deu errado. A salsicha foi pro ralo. Parece que deu errado. A salsicha foi pro ralo. Era o começo de um sonho. Deu tudo errado. Tivemos que voltar porque o Zé tem show. E a gente simplesmente tava dando a fuga com o carro dele. Lá chegaram, chegaram pra comprar. Vai pegando uma salsicha e a vida. Papatão no seu cartão. Delícia. Papatão. Galera, a gente veio aqui no supermercado comprar os ingredientes do hot dog. E o que acontece? Não acontece nada. A gente vai ficar chão quente. Quem tá cozinhando? Você vai fazer, né? Vou fazer, vou ter que cozinhar. Uma delícia. E o que acontece? Hoje o Zé tem show. Então, ele vai, bate e volta, sabe? Vai voltar depois do show. E pediu pra ele esperar acordada. Então, eu vou ter que dar um jeito e ficar acordada. Tô até precisando levar o energético. Porque você sabe que eu durmo cedo. E ele quer que eu fique acordada. Ele vai lá, vou ficar, né? Obrigado.